Oi gente, tudo bom? Hoje eu tenho uma receita super simples, então ficou um vídeo bem curtinho, mas eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. Essa receita é de uma torta de frango proteica, eu vi em alguma página do Instagram, não lembro exatamente qual, se eu achar o link eu vou deixar aqui embaixo. E na receita ela pede farinha de aveia, eu não tinha farinha de aveia no dia, então eu resolvi pegar um mini liquidificador e botar o farelo que eu tinha, e já misturar com o ovo que ela pede na receita e também com um pouquinho de sal, porque aí batendo tudo isso direitinho fica uma massa lisa, né, uma base lisa, pra você botar o recheio ou a continuação da massa, né, porque é tudo uma coisa só, que no caso é o frango, mas eu tenho certeza que dá pra substituir com outras coisas caso você não coma carne. E se você já tiver a farinha de aveia direto, fica muito mais fácil porque você não precisa passar pela parte do liquidificador, então eu coloquei num prato a base da massa, o frango que eu já tinha temperado frio da geladeira, tá, resolvi botar uns temperinhos, nesse caso eu acho que era a salsinha desidratada, e mexi super bem. Enquanto eu tava terminando a receita, eu deixei o meu forno pré-aquecendo a 180 graus, mas tem como fazer na air fryer, e também tem como congelar, você pode tanto congelar ela crua, quanto já pronta, eu já congelaria pronta que fica mais fácil, depois é só esquentar, pra finalizar, só o fermento pra bolo mesmo, mexe muito bem. O negócio é o seguinte, quando eu fui botar essa massa na forma, eu tava fazendo pra lancheira das crianças, né, então fazer formas individuais, e eu gosto muito de usar aquelas formas de cupcake, forma de bolinho, que vocês já viram várias vezes. Pra botar na forma, eu resolvi usar aquele meu desmoldante, que eu uso pra todo bolo que vocês veem por aí, não tem problema nenhum. Só que, uma dica, se você for fazer essa receita, é muito melhor que você faça naquelas forminhas de silicone, porque aí não gruda nada, mesmo usando desmoldante, que é um desmoldante super potente, assim que funciona pra qualquer forma, pra qualquer massa de bolo que eu já testei, muitas diferentes, essa massa acabou grudando, não sei exatamente porque, eu não sei se foi a farinha de aveia, o ovo, eu não sei se faz algum sentido pensar nisso, ou se foi até o frango, mas não ficou muito legal, porque grudou um pouco, perdeu, lógico que a gente não jogou fora o que sobrou ali na forma, né, eu tirei tudo e a gente comeu, mas não ficou tão fácil de desenformar. Dito isso, pra finalizar ali a montagem, eu botei um pouco de queijo, e ficou 12 minutos no forno a 180 graus. Como eu comentei com vocês, eu deixei esfriar um pouco, porque quente tava ruim de desenformar, depois que eu deixei esfriar, ficou pior ainda, então assim, forma de silicone, tá gente? Essa massa é super rapidinha de fazer, com os ingredientes que você tem em casa, e fez sucesso na lancheira. O negócio foi que eu fui montar a lancheira dos meninos de manhã, e ficou fora de foco. Então eu resolvi fazer um lanche pra ir com a Rosa pro parquinho, e aí essa é a lancheira da Rosa, tá? A primeira aqui do canal. Tem suco de manga daqueles gelinhos que eu já mostrei pra vocês algumas vezes, tem morango, e botei duas tortinhas, porque sempre que eu como com ela, ela quer me oferecer comida também, ela não comeria, tá? Duas. Então eu botei uma pra mim e uma pra ela, porque eu sei que ela ia querer que eu comesse. No fim das contas, o que que aconteceu? Vocês vão ver aí. Ela já é ansiosa pra pegar a lancheira. Não fomos pro parquinho, ficamos em casa mesmo, comemos em casa mesmo. Ela tomou suco, veio aí um biscoito que nem tava no cardápio, mas ela enfiou aí dentro, porque ela comeu também. Esse palito só estava na lancheira dela, porque eu estava junto, tá? Se ela fosse pra escola, não mandaria um palito desse pra uma criança de dois anos. E sobrou uma tortinha, porque ela comeu uma inteira e deu uma mordidinha, duas mordidinhas na outra. Então ela nem me ofereceu. Ou seja, com ela foi sucesso, foi sucesso com as crianças também mais velhas que foram pra escola. Então eu até repeti essa receita depois, e assar na forma de silicone deu super certo. Então eu até repeti essa receita depois, e assar na forma de silicone deu super certo.